Abertura Abertura Saudações cristãs a todos os irmãos do Brasil e no Mundo Eu sou o pesquisador e ministro Marcos Lopes Este aqui é o ministro e pesquisador José Luiz Estamos aqui para uma entrevista rápida com o meu grande amigo aquí, José Luiz Ele vai falar um pouquinho como foi o nosso encontro E como nós nos voltamos para a pesquisa apologética que é a defesa cristã Gostaríamos de começar lendo dois versículos Segundo Pedro, aliás, segundo Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4 Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina Mas tendo o grande desejo de ouvir coisas agradáveis Ajuntarão para si mestres, segundo seus próprios desejos E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas Tremendo, né José Luiz? As pessoas não suportarão a sã doutrina nos últimos tempos As pessoas não vão querer ouvir a verdade, mas sim fábulas E é isso que eu tenho presenciado nas igrejas onde eu tenho pregado por aí, José Luiz Às vezes não volto pela segunda vez Porque as pessoas querem ouvir só coisas agradáveis aos ouvidos E você, tem algum versículo para deixar aí para os irmãos, hein? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante diz É uma coisa que deixa bem claro O apóstolo Paulo falou, o Espírito expressamente diz, o Espírito Santo Falando dos últimos tempos E é uma realidade, podemos dizer até, usar uma palavra bem extrema, apalpável Que estamos vendo que pessoas com a Bíblia na mão falando diferente do que ela diz Distorcendo a verdade Muito bem Eu gostaria de dizer que foi um grande privilégio que Deus me deu te conhecer Porque esse irmão aqui é o causador de eu estar envolvido com a defesa cristã Estava andando lá pelos anos de 89, 90, alguma coisa assim, né? Exato A gente não lembra como é que foi o encontro Mas eu estava procurando um livro sobre seitas e heresias E ele me apresentou o ICP, o Instituto Cristão de Pesquisas Que era ali mesmo na galeria, né? Isso E a gente foi junto lá e começamos uma grande amizade desde aquela época, né? Exato Foi muito bom aquilo A gente não tem detalhes, a gente não lembra desses detalhes, né? Como é que foi isso aí, né? É, não lembro agora os detalhes Mas eu lembro que naquela época o presidente era Paul Gardner Tinha também, auxiliando o pastor Paulo Romero E Nathanael Rinaldi, que ainda estão na ativa Mas já não mais no ICP Ah, perfeito Foi muito bom aquele encontro Como é que nasceu esse desejo de praticar a defesa cristã na sua vida ministerial O presbítero José Luiz? Bom, de início, né? Eu recebi Jesus como salvador E eu estava em uma igreja que não tinha escola dominical Mas eu tinha um apreço, uma dedicação em ler a Bíblia Nos primeiros três, quatro anos, cheguei a ler a Bíblia inteira Cada ano No ônibus, indo e voltando do trabalho E as pessoas, os novos convertidos E às vezes até aqueles que são velhos convertidos Chegam a pensar que adeptos e seitas são nossos irmãos também Então a gente chega com aquela simplicidade, né? Às vezes eles vêm a nós Como testemunho de Jeová, Adventistas, Mormons E eu cheguei a ficar meio confuso E conheci uma determinada vez Uma das pessoas que trabalhavam no ICP O Joaquim Ele me deu o endereço E fui lá conhecer, adquirir material Para melhor me informar Aí vi realmente a realidade O que é ser cristão E o que é ser membro de uma seita Você viu a diferença de uma coisa para a outra Exatamente Houve uma outra ocasião Inclusive nas mediações de onde eu moro À noite eu vi duas jovens Missionárias Mormons Isso já depois de um bom tempo Elas estavam Estão abordando um senhor Que elas nem conheciam À noite Um lugar perigoso E ela se oferecendo para Como se diz Ministrar um estudo bíblico para ele Sem conhecer aquele homem Aí eu fiquei pensando Como Jesus disse Os filhos das trevas são mais prudentes Isto é, são mais dedicados Do que os filhos da luz E eu já quis Naquele momento Puxar assunto com elas Deixei meu endereço Elas vieram em casa E expus a verdade Para elas E a verdade que eu digo sempre é Em primeiro lugar A palavra de Deus E os fatos Em relação Ao movimento herético Ao qual elas fazem parte Não receberam Jesus como salvador Mas eu tenho certeza que muita coisa Ficou na mente delas Ficou na mente Eu tenho certeza que até o mesmo lugar Eu sou a ela Obrigado.